11 minutos de jogo, o Mirafol faz 3 a 0 no Palmeiras, você tá vendo como é que foi a transição, ó. E o Caion encobrido, goleiro do Palmeiras. A defesa do Palmeiras tá muito, muito abalada, Jota. Desde o primeiro lance, a gente vê o Marcio Araújo agora perdeu na corrida, ou seja, é todo mundo virado o peito pro próprio gol, todo posicionamento equivocado.